Eu achei que você, de todos os que eu já enfrentei, fosse capaz de me fazer sentir alguma coisa antes. Não! Mas se só isso vai te deixar melhor, se minha morte consertar tudo, não vou te impedir. Eu sei. O quê? Não! Pai! Eu te amo! 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 Por quê? Por que você liga? Você podia ter ido embora! O ciclo termina aqui. Devemos ser melhores que isso. Não excerörer? Por quê? Não, não, não... Meu filho! Meu filho, meu querido! Agora, você será realmente testado. Lembra, Kratos? Eu que te salvou, em seu tempo de grande necessidade. Eu não me esqueci, Ares. Eu lembro como você me salvou. Aquela noite... Eu estava tentando fazer você um grande guerreiro. Você conseguiu. Eu não me esqueci. Kratos me fez impossível. Um morto, derrotando um deus. Ares não era mais. Eu não... Eu não me esqueci! Ah, eu não me esqueci! Eu não me esqueci! Não me esqueci! Não me esqueci! Vamos. Sim! Seus deveria ter mantido onde você está. Não importa quantos de deuses derrubam, sempre haverá outro que está contra você. Eles derrubam também. A morte de Olympus significa a morte de todos nós. Então se prepara para a sua morte, Poseidon. A morte de um inimigo. 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 Por favor! Com invejação! Comoromilão. Agora! Comeze! A morte de um inimigo. O que é isso? 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 O que é isso?